salve galerias na área to começando mais um vídeo de hoje eu vou ensinar vou ensinar não vou dar algumas dicas de pilotagem na prática de moto é antes de começar o vídeo aqui eu vou falar a vocês que em breve vai ter um encontro de inscritos eu vou vamos ver ainda quem é que vai sei que vai eu vandinho do grau vai ter cachorres do grau ludenberg araújo e eu também direi que eu não tô lembrado nome ainda mais eu vou lembrar pois é vai ter encontro de inscritos vai ser show de bola é deixe muito um like nesse vídeo aqui que se tiver muito um like eu vou trazer a parte 2 parte 2 não esqueça sorteio dos spinners o link vai estar na descrição essa semana agora saiu os três spinners não se esqueça eu tô vendendo os copos não se esqueça galera tô com os copos ó aqui ó copo aqui aqui ariel suma se você quiser seu copo entre contato aí comigo no whatsapp instagram facebook tudo aí na descrição partiu para o vídeo aí ó ó e aí oi galera ali ó tá aqui na área tô começando mais um vídeo só no rolazinho aqui galera hoje eu vim falar um pouco sobre a autoescola aqui né fazendo um percurso aqui na autoescola agora deixa eu terminar aqui ó pois é galera já tô terminando minhas aulas né isso aqui é a penúltima tô dando só o retoque aqui para não ficar reprovado né e aí o porra de ar ficar aqui agora pois é galera o vídeo de hoje né eu vou falar sobre vou dar algumas dicas de como tirar sua habilitação primeiro vou dar uma dica de moto né que eu tô fazendo de modo depois do ar de carro é lembrando a vocês não se esqueça do sorteio dos spinners eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição eu vou fazer aqui o percurso aqui hoje só mais uma vez aí eu vou explicar bem direitinho aqui porque tem um rapaz e como eu já tenho prática né eu já saio bem ligeirinho afastou oito praticamente brincando aqui ó e isso é só manha de modo tem que andar tá ligado e aí eu estou até no celular e aí eu vou piscar para um lado para o outro e assim e isso cara nem saiu ainda não tá todo mundo é bom eu não vou parar não eu vou explicar bem direitinho aqui como é que você vai para você e poisando de trem não ficar reprovado que me pediram né irmão a galera sabe que eu tava tirando habilitação e aí tá aí como é que tá a rocha lá de zan tá ligado vou explicar aqui bem direitinho né que eu faço aqui direto chegou meu rosto caranguei eu vou esperar isso aí eu vou explicar como é que é que eu vou deixar rochada né vou ver se não é que deixa eu ligar aqui galera primeiro de tudo a moto vai estar no estacionamento vocês leva até a área lá ligar a moto bota num ponto morto neutro pode ligar ela depois ligar ela pode tirar o distanço e subir em cima subiu o distanço testou o farol pisca pode testar as piscas ligou o pisca tudinho tá prestando tá pronto tá tudo ok engatou a primeira ligou o pisca para a sua direita e você sai só soltando a embreagem devagarzinho que ela sai ó vai ser ó a direita quando chegar aqui você já liga pra esquerda chegou entre os pontos ou seja liga pra direita deixa o distanço e ligado continua chegou nos pontos de direita de novo liga pra esquerda deixa pra esquerda ligado chegou nos pontos de novo liga pra direita depois liga pra esquerda entrou pra esquerda deixa pra esquerda ligado pode deixar ligado passou o quebra-massa não era um pouquinho ó entrou pro cone liga a direita esquerda e por direita desde a direita ligado sai o pescoço arrude ou pode ir aqui tem uma faixazinha ó você para aqui um pouco antes do trilho pode desligar o pisca porque eu tô gaguejando porque eu tô meio nervoso é assim mesmo conta de 1 até 5 mais ou menos aí depois sai solta a embreagem acender um pouquinho ó pode sair sai e um liga logo pisca pra esquerda faz a travessia dobra quando você parar pode desligar o pisca desligou o pisca parou pare sempre perto da faixa de pares antes depois saia aí aqui você acelera um pouquinho você já liga pra esquerda segurou a embreagem já esfriando freou sempre antes do pare sempre antes você deixa da esquerda já ligado e depois voltar pro pescoço começo do pescoço de novo vou explicar aqui de novo mais uma vez aqui ó se você for fazer de novo você para na autoescola você faz uns mil vezes lá no detran você só faz só uma tem só uma chance não sei se meu avó tá meio rouco que eu tô preocupado né aqui você liga pra direita já ó falta a embreagem vai acelerando que ele sai pode sair aqui no meio você já liga pra esquerda chegou nos cones liga pra direita deixa da direita ligado continua fazendo depois chegou nos cones liga pra esquerda deixa da esquerda ligado não esqueça de ligar o pisco depois liga pra direita pra esquerda pra entrar aí você vai e não esqueça direita pra esquerda direita deixa da direita ligado deixa ligado que você vai fazer a curva aqui não esqueça quando você faz o percurso não esqueça de baixar a viseira de jeito nenhum porque a viseira vai testar o farol esse pisco reto prova reto prova contou 5 minutos 5 segundos quer dizer saindo seleção vai pro outro vai pra esquerda vai continua fazendo o percurso testou a embreagem freio freio pode desligar o pisco muito prático você aprender na animota aqui mesmo que só aprende quem não quiser vai ficar roubido só sair soltar a embreagem deixa de primeira acelera só um pouquinho pra ela não destacar olha é que você pode acelerar apertou o pisco pra esquerda deixa eu piscando parou aqui um pouquinho antes do parque estou numa fan 160 aqui não é start é uma start 160 aqui lá na detran vai ter uma 160 só que pode sair pode sair deixa o pisco ligado ligado vai até chegar no canto pra parar de novo apertei o embreagem pronto é porque que não é isso que você faz assim você pode dar um tempinho pode parar levantar uma viseira por enquanto que o povo faz o percurso aí né eu vou fazer aqui bem ligeirinho só cortar logo o pisco tá vendo aí ó só manha só manha só manha não quebrou nada sempre a acelerar um pouquinho né a direita esquerda direita deixa da direita ligado depois pode entrar vocês passam nessa curva de vez quando já paramos um pouquinho com a risca mais a risca apagou eu vou esperar o cara sair porque se não tivesse errado pois é galera em breve vai ter encontro de inscritos encontro de inscritos deixa eu pegar essa paqueta não encontro de inscritos com arielson motovlog Jandinho do Grau é Ludenberg Araújo e eu acho que o outro é goicinho porque eu esqueci o nome dele né mas em breve vai ter encontro nós estamos marcando um local ainda adapte a outro nós estamos pretendendo fazer daqui final do ano né espero que todos possam comparecer lá para representar lá todos os quadros do arielson motovlog representar lá vou levar uns adesivos para dar para a galera lá vou levar uns copos levar copos adesivos não perca não perca eu vou postar aí nas redes sociais me segue aí no instagram no facebook e eu vou botar até meu whatsapp aí embaixo que tem um grupo aí do whatsapp e vou mostrar como é que vai ser o sorteio o sorteio dos espinas que eu vou fazer já fiz o vídeo e tal acompanha o vídeo aí um link na descrição deixa um like aqui nesse vídeo se tiver muito like eu trago a parte a parte 2 na autoescola que eu ainda tenho a última aula né eu vou fazer que é a noite eu vou explicar como é que é eu vou trazer o capacete e vou fazer pois é não esqueça para acompanhar o vídeo deixei muito um like aí né já batendo 300 inscritos graças a Deus espero subir né porque eu perdi meu antigo canal que tava com dois mil e alguma coisa de inscritos né mas é que o que eu digo nunca nunca é como é que se diz nunca eu deixe de realizar seus sonhos no último que você um dia vai conseguir é isso que eu faço todos os dias né pois é deixe seu like se inscreva aqui no canal que eu vou estar trazendo a parte 2 se bater muito like aqui no vídeo eu vou tragar a parte 2 aqui na autoescola aqui fazendo as aulas de moto aqui eu vou tentar fazer a descarga porque eu tô sem um tripézinho pra botar a câmera dentro do carro mas se eu arrumar eu coloco faço tudo bem direitinho não sei se vai estar muito bom porque esse microfone aqui tá só misericórdia eu ainda tô testando um microfonezinho ainda se tiver muito bom né aqui tô é pois é galera vou só explicar mais uma vez aqui aí eu vou encerrar o vídeo aí você deixa o seu like aí comente aí embaixo o que você achou o que você quer que eu faça espero que vocês me ajudem aí deixando bastante like comente aí por favor para ajudar a nós liga logo se escapou para a direita esquerda chegou nos pones de direita de novo se esqueça não que eu vou explicar uma vontade de ver chegou nos pones liga para a esquerda deixa na esquerda ligado pode deixar ligado deixa ligado deixa ligado chegou nos pones de direita chegou nos outros já liga para a esquerda aqui ó para entrar pô já tá indo aqui deixa na esquerda ligado eu vou direita esquerda direita deixa na direita ligado aí depois faz a curva aqui não tem erro mano lá no detranco se for fazer o percurso dá dois desse aqui é bem grandão aqui é bem pequenininho já para deixar dificuldade para a pessoa mas se a pessoa aprender nesse no maior isso é mais fácil e aí o cara aí é prova vai voar daqui você pode sair já pegou para a esquerda mas vai continua para aqui galera mandar um salve aí para o rodo 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 não crescer não crescer o meu fã aí não saco o pé no vídeo aí pois é galera lembrando se você não é inscrito se inscreve aí que é de graça não paga nada deixe seu like aí no vídeo tamo junto até o próximo vídeo comenta em baixo até o próximo vídeo até o próximo vídeo